PING PANG Dedo fantasma, dedo fantasma Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Surpresa! Dedo esqueleto, dedo esqueleto Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? CREC, CREC, CREC Dedo zumbi, dedo zumbi Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Te peguei! Dedo vampiro, dedo vampiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Eva! Achei todos vocês! O que estão fazendo agora? Mi, mi, mi? Dedo bruxa, dedo bruxa O que faz? Mexo o caldeirão Você quer provar? Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Feliz Dia das Bruxas! Dedo fantasma, dedo fantasma O que faz? Eu vou por aí Pegue-me se puder Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Feliz Dia das Bruxas! Dedo esqueleto, dedo esqueleto O que faz? Feliz dia das bruxas! Dedo zumbi, dedo zumbi O que faz? Eu te assusto, eu vou te pegar Nananananá Bú! Nananananá Feliz dia das bruxas! Dedo vampiro, dedo vampiro O que faz? Fico de cabeça pra baixo Isso é divertido! Nananananá Bú! Nananananá Feliz dia das bruxas! Dentro dos monstros, dentro dos monstros Onde estão? Surpresa! Aqui estamos, aqui estamos Como vão vocês? Aqui estamos, aqui estamos Como vão vocês? Feliz dia das bruxas! Feliz dia das bruxas pra todos! Conheçam os meus queridos amigos bebês monstros! Bebê vampiro, onde está você? Bebê vampiro Sim papai Bebê vampiro Sim papai Comendo rosquinhas Não papai Está mentindo Não papai Tem certeza? Tem certeza? Sim, sim, sim Tem certeza? Sim, sim, sim Tem certeza? Abra a boca Sem mentiras Sem mentiras Entendi Bebê zumbi? Bebê zumbi Onde está você? Bebê zumbi Bebê zumbi Sim mamãe Bebê zumbi Sim mamãe Comendo jujubas Não mamãe Está mentindo Não mamãe Tem certeza? Sim, sim, sim Tem certeza? Sim, sim, sim Tem certeza? Olha o susto! Abra a boca Sem mentiras Desculpa mamãe Bebê bruxa Onde está você? Bebê bruxa Sim mamãe Bebê bruxa Sim mamãe Comendo doces Não mamãe Está mentindo Não mamãe Tem certeza? Sim, sim, sim Tem certeza? Sim, sim, sim Tem certeza? Abra a boca Abra a boca Sem mentiras Está bem, combinado Preciso fazer mais doces Para os meus amigos Para onde todos foram? Ninimum 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 Comendo doces Ninimum Está mentindo Ninimum Tem certeza? Ninimum Tem certeza? Ninimum Tem certeza? Ninimum Abra a boca Ninimum Te peguei, Ninimum Sem mentiras Assustador Dia das bruxas Feliz Feliz Dia das bruxas Assustador Dia das bruxas Feliz Feliz Dia das bruxas É a época mais assustadora do ano Vamos comemorar o dia das bruxas Bebê fantasma, bubu, bubu Bebê fantasma, bubu, bubu Bebê fantasma, bubu, bubu Bebê fantasma, bubu Bebê esqueleto, bubu, bubu Bebê esqueleto, bubu, bubu Bebê esqueleto, bubu, bubu Bebê esqueleto, bubu Bebê bruxa, bubu, bubu Bebê bruxa, bubu, bubu Bu, bebê bruxa, bu, 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 bebê bruxa, bu! Bebê vampiro, bu-bu-bu, bu-bu Bebê vampiro, bu-bu-bu, bu-bu Bebê vampiro, bu-bu-bu, bu-bu Bebê vampiro, bu! Bebê zumbi, bu-bu-bu, bu-bu Bebê zumbi, bu-bu-bu, bu-bu Bebê zumbi, bu-bu-bu, bu-bu Bebê zumbi Bú! Dia das bruxas Bú, 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 bú Dia das bruxas Bú, 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 bú Dia das bruxas Bú, 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 bú Dia das bruxas Bú! Doces ou travessuras? Oh! Não devíamos ter vindo aqui! Nenê! Foge daqui! Foge, foge Bú, 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 bú Foge, foge Bú, 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 bú Foge, foge Bú, 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 bú Foge, foge Esperem! Não queríamos assustar vocês! É! Venham dançar com a gente! Vocês são tão adoráveis! Vamos dançar a noite toda com os bebês monstros! Fique, foge Fique, foge Fique, foge Fique, foge Bú, bú, bú Dia das bruxas Bú, bú, bú Fique, foge Dia das bruxas Bú, bú, bú Bu, bú Dia das bruxas Felícia das bruxas! Eu já te contei Que em todo o dia das bruxas Quando o relógio bate a uma As caveiras saem da tumba Quando o relógio bate as duas As caveiras comem arroz Quando o relógio bate as três As caveiras pisam nos pés Quando o relógio bate as quatro As caveiras tiram os sapatos Quando o relógio bate as cinco As caveiras sentem o ritmo Sentem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as set As caveiras sobem numa vaga Uhul! Uhul! O quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as set As caveiras colidem e perdem os dentes Perdem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Quando o relógio bate as oito As caveiras comem um bolo delicioso Comem o quê? Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Quando o relógio bate as nove As caveiras brincam na neve Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Quando o relógio bate as diez As caveiras dançam loucamente Quando o relógio bate às onze, as caveiras não se reconhecem Quando o relógio bate às doze, as caveiras vem do tempo acabando Quando o relógio bate a uma, as caveiras voltam pra tumba Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Chumbalá, lala, lala Hoje é dia das bruxas Vamos ver quem pegará mais doces Até mais tarde Bebê tubarão pegando doces Quem tá aí? Bebê tubarão pegando doces Quem tá aí? Vai embora, vai embora Monstro verde gigante Vai embora, vai embora Vai embora Na, 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 na Pisa, pisa, pisa Na, 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 na Vai embora Mamãe tubarão pegando doces Quem tá aí? Mamãe tubarão pegando doces Quem tá aí? Vão embora, vão embora Bebês fantasmas Vão embora, vão embora Vão embora Na, 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 na Abana e voa Na, 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 na Vão embora Papai tubarão pegando doces Quem tá aí? Papai tubarão pegando doces Quem tá aí? Vai embora, vai embora Bruxa na vassoura Vai embora, vai embora Vai embora Na, 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 na Zou, zou Na, 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 na Vai embora Vovó tubarão pegando doces Quem tá aí? Vovó tubarão pegando doces Quem tá aí? Vai embora, vai embora Vampiro assustador Vai embora, vai embora Vai embora Na, 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 na Teleporta, teleporta Na, 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 na Vai embora Vovó tubarão pegando doces Quem tá aí? Vovó tubarão pegando doces Quem tá aí? Vai embora, vai embora Monstrinho molenga Vai embora, vai embora Vai embora Na, 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 na Mole, 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 mole Na, 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 na Vai embora Vai embora Ufa, isso foi bem assustador Ai, não Não temos mais doces Uh, parece que você Na, 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 na Gostosuras Na, 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 na Feliciadas bruxas Na, 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 na Travessura Na, 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 na Feliciadas bruxas Bebê tubarão Namãe, mamãe tubarão Mamãe tubarão Dia das bruxas Mamãe tubarão Papai tubarão Tia das bruxas Papai tubarão Vovó tubarão Dia das bruxas Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Dia das bruxas Vovó tubarão Zumbis, zumbis, tubarões Tubarões, tubarões Zumbis, tubarões, assustadores Pelo mar Zumbis, zumbis, tubarões Tubarões, tubarões Zumbis, tubarões Estão dançando pelo mar Zumbis, zumbis, tubarões Tubarões, tubarões Zumbis, tubarões Estão dançando pelo mar Abertura Espírito, sacas, assombrando Bebê-tubarão Tubarão Fantasma Fantasma-tubarão! Mamãe-tubarão Tubarão Vampira Vampira-tubarão! Uai! Papai-tubarão Tubarão Esqueleto Esqueleto, turu-tú, turu Esqueleto, tubarão Vovó, tubarão, turu-tú Tubarão, turu-tú Múmia, turu-tú, turu Múmia, tubarão Vovó, tubarão, turu-tú Tubarão, turu-tú Monstro, turu-tú, turu Monstro, tubarão Assustar Assustar Dia das bruxas Assustadores Assombrada Assombrada Dia das bruxas Já vamos nós! Casa assombrada Dos tubarões Bem-vindos A casa assombrada Casa fantasmagórica Dos tubarões Bem-vindos A casa fantasmagórica Não queríamos te assustar Venha ver o que vai acontecer Não, obrigado Assustado Assustar Dia das bruxas Assustadores Assombrada Assombrada Dia das bruxas Já vamos nós! Casa assombrada Dos tubarões Bem-vindos A casa assombrada Casa fantasmagórica Dos tubarões Bem-vindos A casa fantasmagórica Vamos dançar Vamos dançar Jú-ru-jú Dançar Jú-ru-jú Dia das bruxas Jú-ru-jú Vamos dançar É o fim Jú-ru-jú É o fim Jú-ru-jú Dia das bruxas Jú-ru-jú É o fim Eu já te contei Jú-ru-jú Que em todo o dia das bruxas Jú-ru-jú Quando o relógio bate a uma As caveiras saem da tumba Jú-ru-jú Quando o relógio bate as duas As caveiras comem arroz Quando o relógio bate as três As caveiras pisam nos pés Jú-ru-jú Quando o relógio bate as quatro As caveiras tiram o sapato Jú-ru-jú Quando o relógio bate as cinco As caveiras sentem o ritmo Sentem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as set As caveiras sobem numa vaga Uhul! O quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as set As caveiras colidem e perdem os dentes Perdem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as oito As caveiras comem um bolo delicioso Comem o que? Subbala! Quando o relógio bate as nove, as caveiras brincam na neve! Quando o relógio bate às dez, as caveiras dançam loucamente! Quando o relógio bate às onze As caveiras não se reconhecem Quando o relógio bate às doze As caveiras vem do tempo acabando Quando o relógio bate a uma As caveiras voltam pra tumba Tchumbalaca, chumbalaca, chumbalá Tchumbalaca, chumbalaca, chumbalá Tchumbalaca, chumbalaca, chumbalá Tchumbalaca, chumbalaca, chumbalá Tchumbala-la-la-la-la Bom de bom, bom de bom Dia das bruxas jurássico Bom de bom, bom de bom Dia das bruxas jurássico Eu sou uma abóbora Anquilosauro abóbora Abana, abana Anquilo abóbora Eu sou o Frankenstein Triceratops Frankenstein Um, dois, três Um, dois, três Triceratops Frankenstein Eu sou uma múmia Brachiosauro múmia Gira, gira Brachio múmia Bom de bom, bom de bom Dia das bruxas jurássico Eu sou um esqueleto Pachycefalossauro esqueleto Bate, bate Pachyceleito Eu sou um vampiro Pteranodonte vampiro Voa, voa Pteravampiro Eu sou um zumbi Tiranossauro zumbi Tira do zumbi Bom de bom, bom de bom Dia das bruxas jurássico Bom de bom, bom de bom Dia das bruxas jurássico É Adivinha? Adivinha? Chapéu com tudo E unhas compridas Maris com tudo E uma vassoura Você sabe quem sou eu Você é uma bruxa Oh sim, 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 sim Ossos, ossos e sem pele Ossudo, ossudo e bem magro Você sabe quem sou eu Você é um esqueleto Oh sim, 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 sim Oh sim, sim, sim Adivinha? 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 Lutuando com olhos brilhantes Cabeça redonda e o corpo branco Você sabe quem sou eu Você é um fantasma Oh sim, 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 sim Cabeça e ombros quadrados Cabelo espetado e pele Fertiverde Você sabe quem sou eu Você é um Frankenstein Oh sim, 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 sim Feliz dia das bruxas A turma do dia Das bruxas Conhecem a árvore monstro do dia das bruxas? É uma árvore muito assustadora Mas ela tem tesouros de doces incríveis Ah, o que é aquilo? A árvore monstro do dia das bruxas Olá, eu sou a árvore monstro Eu tenho doces especiais Muitas crianças travessas vêm aqui Mas se chegarem muito perto Irei caçá-los Eu quero um pouco Posso pegar um? Quem é? Foge, foge Monstro Dia das bruxas Assustadora Foge, foge Tiritiritiritiru Monstro Tiritiritiru Dia das bruxas Tiritiritiru Consegui um! Olá, eu sou a árvore monstro Eu tenho doces especiais Muitas crianças travessas vêm aqui Mas se chegarem muito perto Irei caçá-los! Eu quero um pouco Posso pegar um? Não! Quem é? Ah! Foge, foge Monstro Tia das bruxas Assustadora Foge, foge Monstro Tia das bruxas Eba! Olá! Eu sou a árvore monstro Eu tenho doces especiais Muitas crianças travessas vêm aqui Mas se chegarem muito perto irei caçá-los! Eu quero um pouco Posso pegar um? Foge, foge Monstro Tia das bruxas Assustadora Foge, foge Monstro Tia das bruxas Ufa! Escapei Estou só e com medo Serei corajoso como os meus amigos Uau! Tem muitos doces aqui Vou levar todos eles Olá! Foge, foge Monstro Tia das bruxas Tia das bruxas Tia das bruxas Desculpa, me larga! Foge, foge Tia das bruxas Tia das bruxas Tia das bruxas Bebê tubarão Tia das bruxas Bebê tubarão Bebê tubarão Tia das bruxas Bebê tubarão Bú! Uhul... Papai Tubarão... Papai Tubarão... Papai Tubarão... Búh! Vovó Tubarão... Búh! Vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Deadas bruxas Deadas bruxas Deadas bruxas Deadas bruxas Deadas bruxas Deadas bruxas Um dia, no dia das bruxas A família Tubarão e a grande poção Mexe, mexe, mexe Mexe a poção Mas ninguém sabe o que tem no caldeirão Bebê tubarão, mexendo a poção O que pode ser? Olhos cosmentos na poção Biscoito de óleo! Doces assustadores Mamãe tubarão, mexendo a poção O que pode ser? Vários dedos na poção Picolés de dedos Doces assustadores Papai tubarão, mexendo a poção O que pode ser? Melecas, molengas na poção Pegajoso, pudim de meleca Doces assustadores Vovó tubarão, mexendo a poção O que pode ser? Tchurudurudu Vias de aranha na poção Soba de aranha Doces assustadores Vovó tubarão, mexendo a poção O que pode ser? Tchurudurudu Vovó tubarão, mexendo a poção Pães mumificados Doces assustadores Somos a família tubarão, bruxa Nossas receitas vamos cozinhar O que vocês têm pro dia das bruxas Nossa! Tentaduras! Pode tudo Doces assustadores Feliz dia das bruxas Venham provar nossas delícias Feliz dia das bruxas Gostosuras ou travessuras? Tchurudurudu Tchurudurudu Tchum! Você quer um? Ugh! É muito assustador aqui Onde estamos? Ai, querido É aquela época do ano de novo, não é? Sim O dia das bruxas está chegando Estamos no parque de diversões Assombrado Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Roda e roda e roda O carro só da múmia Roda e roda, roda e roda Uau, que rápido! O carro só da múmia Roda e roda No dia das bruxas Isso foi tão legal! De brinquedo vamos agora! Alguém quer ir no da bruxa? O caldeirão da bruxa Gira e gira, gira e gira Gira e gira O caldeirão da bruxa gira e gira Minha poção mágica está quase pronta O caldeirão da bruxa gira e gira e gira Ela está fazendo um feitiço O caldeirão da bruxa gira e gira No dia das bruxas Ufa! Ela quase nos transformou em sapos! Escapamos na hora certa! Vamos pra casa agora! A noite é uma criança! Dia das bruxas Drum, development A sustentão Drum, 2022 Dia das bruxas Drum, 2022 Sabemos maurrada does! A Anoha Rosa do zumbi vai Zum, zum, zum! Zum, zom, zum Zum, zum, zum! A дела da minha bolsa do zumbi vai Zum, zum, zum! Estamos indo pegar.. E a roça do zumbi faz um zum 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 É muito rápido! E a roça do zumbi faz um zum 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 No dia das bruxas! Vamos num brinquedo menos assustador! Que tal a roda gigante, vovô? A roda dos esqueletos balança! 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 A roda dos esqueletos balança! Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala! A roda dos esqueletos balança! Balança! Chacoalho é demais! A roda dos esqueletos balança! Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala! Tchuruturu, dia das bruxas! Tchuruturu, tchum assustador! Tchuruturu, dia das bruxas! Tchuruturu, russos malvados! Tchuruturu, dia das bruxas! Tchuruturu, tchum assustador! A flor, turu turu dia das bruxas Turu turu rostos malvados Feliz dia das bruxas Foge! Ei, olha! Um navio pirata abandonado Mas, onde está a tripulação? Vamos encontrá-los! Arroi! Bebetubarão e William foram procurar O esqueleto garancioso puderam encontrar Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Bebetubarão e William foram procurar E o esqueleto bobo puderam encontrar Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Bebetubarão e William foram procurar O esqueleto travesso puderam encontrar Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Bebetubarão e William foram procurar O esqueleto capitão puderam encontrar Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala Ou sim, é a noite de dia das bruxas A noite pra procurar esqueleto Ou sim, é a noite de dia das bruxas A noite pra procurar esqueleto Ou sim, é a noite de dia das bruxas A noite pra procurar esqueleto Ou sim, é a noite de dia das bruxas A noite pra procurar esqueleto Ufa! Ah, as minhas coisas sumiram! Vamos procurá-las juntos! Os esqueletos piratas foram procurar O chapéu do capitão puderam encontrar Yoho! O chapéu do capitão! Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala Os esqueletos piratas foram procurar a espada do capitão Puderam encontrar Uhul! A espada do capitão Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala Os esqueletos piratas foram procurar a luneta do capitão Puderam encontrar Uhul! A luneta do capitão Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala Os esqueletos piratas foram procurar a bússola do capitão Puderam encontrar Yoho, a bússola do capitão Tchumbala, 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 tchumbala Todos ao converso Tchumbala, 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 tchumbala Que lugar é esse? Faça a dança sinistra da bruxa Faça a dança sinistra da bruxa Lado e lado, cima e baixo Lado e lado, cima e baixo Levante, senta, senta e levanta Levante, senta, senta e levanta A dança da estátua O dia das bruxas Faça a dança terrível dos zumbis Faça a dança terrível dos zumbis Pisa e pisa, direita pra esquerda Pisa e pisa, direita pra esquerda Braços na frente, um e dois Braços na frente, um e dois Estátua A dança da estátua O dia das bruxas Dia das bruxas Dia das bruxas Vai agora a estátua A dança da estátua A dança da estátua O dia das bruxas Yeah, yeah, yeah A dança da estátua A dança da estátua A dança da estátua E agora A dança da estátua A dança da estátua O dia das bruxas Passa a dança pavorosa Passa a dança pavorosa do fantasma Balança, balança Mexe, remexe Balança, balança Mexe, remexe Vira e vira Torce e torce Vira e vira Torce e torce Estátua A dança da estátua O dia das bruxas Dia das bruxas Dia das bruxas Vai agora a estátua A dança da estátua O dia das bruxas E agora a estátua A dança da estátua Do dia das bruxas E agora a estátua Estátua É o dia dos mortos Está pronto para conhecer nossos amigos? Ah, é tão assustador Arrume os palmiqueres Vamos lá Assenta as velas Nesse dia Olá Comemore com os espíritos Vamos dançar a Mo Silvana Chumba la cakol Pinte o seu rosto E sorria Vista a sua linda roupa, festiva Ahora! Comemore com os espíritos Vamos dançar a Preparamos um banquete Doces tamales, pão morto pra comer Comemore com os espíritos Vamos dançar a O dia dos mortos não é assustador Um, dois, três, quatro Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbala Feliz dia das bruxas Eu sou o motorista desse ônibus de dia das bruxas Segurem firme As rodas do ônibus Giram e giram, giram e giram Giram e giram as rodas do ônibus Giram e giram no dia das bruxas Ônibus vampiro diz Estou com fome, tô com fome Estou com fome Ônibus vampiro diz Estou com fome no dia das bruxas Oi, pessoal! Ônibus esqueleto Crack, crack, crack Crack, crack, crack Crack, crack, crack Ônibus esqueleto Crack, crack, crack No dia das bruxas Ônibus abóbora Desgostosuras Gostosuras ou travessuras Gostosuras Ônibus abóbora Desgostosuras No dia das bruxas Bú Ônibus fantasma Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde O ônibus fantasma Esconde, esconde No dia das bruxas Bú Ônibus tubarão faz Durududu 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 Ônibus tubarão faz Durududu No dia das bruxas Feliz dia das bruxas Felicidades para o casal de sereia Querida noiva Noiva assustadora Seja minha noiva Nesse dia das bruxas Noite assustadora Do dia das bruxas Querida noiva Noiva assustadora Assustadora e linda Primeira e única Casamento assustador No dia das bruxas Casamento assustador No dia das bruxas No dia das bruxas Querido noivo Noivo assustador Seja uma noiva Nesse dia das bruxas Noite assustadora Do dia das bruxas Querido noivo Noivo assustador Assustador incrível O primeiro e único Casamento assustador No dia das bruxas Casamento assustador No dia das bruxas Eu sou uma fofurinha Bebê tubarão Essa é minha calda E minha barbatana Vamos brincar De doces Ou travessuras Epa! Hoje é dia das bruxas Que divertido Gostossura Ou travessura Gostossura Ou travessura Minha moça Eu sou uma fofurinha Bebê tubarão Essa é minha calda E a minha barbatana Vamos brincar De doces Ou travessuras Impossível Hoje é dia das bruxas Que divertido Quem é? O verdadeiro? Eu sou o bebê tubarão Bebê tubarão Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge, é! Sãos e salvos É o fim Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panqueca Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais! Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar ela de lá Então as formiguinhas correram pra bem longe Bebê tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Voxe, voxe, turu, tubu, tubu Voz, voxe, turu, tubu Foz, voxe, turu, tubu Foz, voz, voz, é! Sons e salvos É o fim T-Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-Rex 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 O melhor dos caçadores T-Rex T-Rex Quem vai ser minha presa? Ousão meu rugido Ousão os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue Fugir de mim Bebê, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Mamãe, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Papai, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Vovó, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Vovó, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Sem mais bananananás Sem mais bananananás Sem mais bananananás Bananas! Vou comer bananananás Vou comer bananananás Vou comer bananananás Bananas! É o fim, bananananás É o fim, bananananás É o Vim-Bananananas Bananas! Ah! Meu rabinho sumiu! Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O das zebras moscas pode espantar O canguru usa pra se sentar Ah, não, 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 não Não são o meu Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar Do cachorro pra cumprimentar Ah, não, 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 não Não são o meu Tudo bem! Vou procurar o meu rabinho mais uma vez! Hum! 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 Ahá! Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah, não, 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 não São o meu Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu- Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tubarão Tubarão! Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos É! Papai, papai! Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Vamos fugir, vamos fugir Mamãe, mamãe Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir, vamos fugir Ufa! Todos a salvo Bebe T-T-T-T-T-T-Rex T-Rex, braa! Mamãe, T-T-T-T-T-T-Rex Mamãe, T-T-T-T-T-T-Rex Mamãe, T-T-T-T-T-T-Rex T-Rex, braa! Papai, T-T-T-T-T-T-T-Rex Papai, T-T-T-T-T-T-Rex Papai, T-T-T-T-T-T-Rex T-Rex, roar! T-Rex, foge, foge, T-T-T-Rex, foge, foge, T-T-T-Rex, T-Rex! Sãos e salvos, T-T-T-Rex, Sãos e salvos, T-T-T-T-Rex, T-Rex! É o fim, T-T-T-T-T-Rex, é o fim, T-T-T-T-T-Rex, é o fim, T-T-T-T-T-Rex, T-Rex! Há 10 peixes no fundo do mar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 1 peixe, 2 peixes, 3, 4, 5 peixes 6 peixes, 7 peixes, 8, 9, 10 peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão, lá vem um bebê tubarão Vou fugir, vou fugir, é melhor fugir 10 peixes, 9 peixes, 8, 7, 6 peixes 5 peixes, 4 peixes, 3, 2, 1 peixe Não tem peixe, não tem peixe, não tem peixe no mar Tubarão, tubarão, só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, E, C Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! Mu, 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 Lola, fala mu, mu! Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola, fala mu Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca, Lola, vaca, Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola, fala muu Agora cantando Lola e cauda bem baixinho Vaca, Lola, vaca, Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca, Lola, vaca, Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola, fala muu Dessa vez, bem alto! Vaca, Lola, vaca, Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca, Lola, vaca, Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola, fala muu Muuu Agora bata palmas Vaca, vaca, tem um cabeção e uma longa Vaca, vaca, tem um cabeção e uma longa Lola, fala muu Muuu Lola, vaca, Lola, vaca, tem um cabeção e uma longa Lola, fala muu Muuu Lola, Lola, meu nome é Lola Tenho um cabeção e uma longa cauda Lola, Lola, meu nome é Lola Tenho um cabeção e uma longa cauda Vamos, todos digam muu Muuu Bebê tubarão, du-du-du-du-du-du-du-du Mamãe tubarão, du-du-du-du-du-du-du Papai tubarão, du-du-du-du-du-du-du Vovó Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Sons e salvos, duru-duru-duru Sons e salvos, viu? É o fim, duru-duru-duru É o fim, duru-duru-duru É o fim, duru-duru-duru É o fim Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovô! Somos a família tubarão! Bebê, tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Duru-duru-duru Indo pra casa Bebê, tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar Ai! O vovó tubarão chorou Duru-duru-duru Indo pra casa Rei dos dinossauros T-rex, T-rex Terrível caçador Braço curto, dois dedos Comprido, doze metros Altura, quatro metros Oito toneladas Mais que dois elefantes Pisa, pisa, mastiga, tiranossauro Tirano, tiranossauro Ruau! Rei dos dinossauros T-rex, T-rex Terrível caçador Traço curto, dois dedos Dentes afiados De vinte centímetros Toca gigante Devora duzentos quilos Pisa, pisa, mastiga, tiranossauro Tirano, tiranossauro Tirano, tiranossauro Ruau! Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão 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 Vovô tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Tubarão Oh não, não! Dançarino? Ah sim, sim Assustador Ah não, não, não Agitando Ah sim, estamos sim Foge, foge Duruduru Foge, foge Duruduru Foge, foge Duruduru Foge, foge Ah! São zi Salvos Duruduru São zi Salvos Duruduru São zi Salvos Duruduru São zi Salvos É o fim Buruduru De novo De novo É o fim Buruduru É o fim Buruduru Tubarão, tubarão, tubarão Mamãe, tubarão, tubarão Papai, tubarão, tubarão Vovó, tubarão Vou, voó, tubarão Vou, voó, tubarão Vou, voó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Elefante 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 Flamingo 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 O falou Bufalo O falou Bufalo Zebra 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 Girafa Girafa! 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 Leão rugi! Leão rugi! Leão rugi! Leão rugi! Sãos e salvos! Sãos e salvos! Sãos e salvos! Zufa! Savana! 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 Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó caçar Vovó caçar Vovó caçar Vovó caçar Sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos As rodas desse ônibus vão girar Vão girar Vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar O siri na rocha Pinça, 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 pinça O siri na rocha Pinça, pinça, pinça Porto do mar Eles me assustam A enguinha no escuro Pisca e pisca Pisca, 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 pisca A enguinha no escuro Pisca e pisca Por todo o mar A baleia com sua boca Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A baleia com sua boca Abre e fecha Por todo o mar O tubarão faz Durududu 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 O tubarão faz Durududu Porto do mar Oh, meu netinho Vem aqui Dona Vaca Dona Vaca Muito obrigado Pelo que você nos deu Meu mestre ensinou Que você é Não para de trabalhar Para nós Você dá leite Você nos dá leite E a manteiga Que eu passo no meu pão Até o saudável Quijo e o iogurte Do meu irmão Tudo isso vem de você Dona Vaca Dona Vaca Dona Vaca Dona Vaca Dona Vaca Um dia eu vi você Andando no gramado Você beijou O seu bezerro Percebi que você é uma grande mãe Você é da leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você Você nos dá leite Você nos dá leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você Dona Vaca Dona Vaca Dona Vaca Dona Vaca Um dia eu vi você andando no gramado Você beijou Você beijou O seu bezerro E percebi que você é uma grande mãe Você é da leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você Dona Vaca Tubarão, dudurudu, amarelo, dudurudu Tubarão, dudurudu, dudurudu, babá Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, era tubarão Era tubarão, tubarão era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão Era tubarão, tubarão era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, tubarão era o seu nome Olha eu sou lulussando como eu paro Fiz pra você ser uns bolinhos de ostra Parecem doce, se vou comer um Mas os solulussos não param Olha eu sou lulussando como eu paro Tente ficar de cabeça pra baixo Parece legal, gal, gal, eu vou tentar Mas os solulussos não param Tente prender, ver a respiração E conte até dez Um, dois, três Não! E se beber, ver um copo de suco Que susto! E os solulussos finalmente pararam Me ajuda! Alô? Aqui é o Dr. Pinkfong falando Dr. Pinkfong, os ônibus estão pulando na estrada Ah! Nada de ônibus pulando na estrada! Cinco ônibus pulando na estrada Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Quatro ônibus pulando na estrada Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Três ônibus pulando na estrada Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Essa não! Nada de ônibus pulando na estrada Alô, Dr. Pinkfong Alô, Dr. Pinkfong Eles estão pulando na estrada de novo Dois ônibus pulando na estrada Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Um ônibus pulando na estrada Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Nada de ônibus pulando na estrada Uma emergência, uma emergência Iô, Iô e Hi-Hô Iô e Hi-Hô Iô e Hi-Hô Iô e Hi-Hô Vamos lá Iô, Iô, carro de polícia Morre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Alto! Você está preso! Iô, Iô, valentão Carro de polícia! Iô, Iô e Hi-Hô Ioi, ioi, hey Ioi, ioi, ho, ho Ioi, ioi, hey Ioi, ioi, o carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Não chore, vamos pra casa Ioi, ioi, que gentil Ramos e polícia Ioi, ioi, ho Ioi, ioi, hey Ioi, ioi, ho, ho Ioi, ioi, hey Tá seguro Yo, yo, ho, yo, 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 hey Yo, yo, ho, ho, yo, yo, hey Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças depois A cueca sente na privada e faça xixi O xixi vai pela privada, xixi, 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 xixi Tchau privada, te vejo no próximo xixi Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada, na privada Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças depois A calcinha sente na privada e faça O co-co vai pela privada Co-co-co-co-co-co-co Tchau privada, te vejo no próximo xixi Na privada, na privada, na privada La la na privada, na privada, na privada La la na privada, na privada, na privada La la na privada, na privada, na privada oppa, já sou bem crescidinha Dubi, dubi, bã, ônibus coloridos! Dubi, dubi, dubã, vamos lá! Ônibus vermelho, onde está? Rosa vermelha, cereja vermelha, massa vermelha! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus azul, onde está? Céu azul, mar azul, baleia azul! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus amarelo, onde está? São amarelo, chapéu amarelo, pato amarelo! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus branco, onde está? Nuvem branca, leite branco, homem de neve branco! Eu estou bem aqui, como vai você? Todo mundo agora! Vermelho, azul, amarelo e branco Cores por todo lugar Vermelho, azul, amarelo e branco São tão lindas de se olhar São sim! Ônibus verde, onde está? Sapo verde, árvore verde, goblin verde! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus laranja, onde está? Cenoura laranja, abóbora laranja, pôr do sol laranja! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus roxo, onde está? Uva roxa, vestido roxo, flores roxas! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus rosa, onde está? Pirulito rosa, balão rosa, pink pong rosa! Eu estou bem aqui, vamos lá! Verde e laranja, roxo e rosa Cores por todo lugar Verde e laranja, roxo e rosa São tão lindas de se olhar São sim! São tão lindas de se olhar As cores! Diga como está o tempo Façol, façol Diga como está o tempo Tá no lado Diga como está o tempo Veja como mudou Chuva! Chuva, chuva, tá chovendo Pule numa poça Veja o tempo Veja o tempo Hoje Façol, tá no lado Tem chuva Diga como está o tempo Tá ventando Diga como está o tempo Empoeirado Diga como está o tempo Veja como mudou Neve! Neve, neve, tá nevando Faça um boneco de neve Veja o tempo Veja o tempo Veja o tempo Hoje Tem vento Tem poeira Tem neve Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube